E olha, contribuintes têm até o dia 31 de maio para enviar a declaração do Imposto de Renda 2024, mas devem ficar atentos a algumas regras para não caírem na malha fina. E para sabermos mais sobre essas regras e que pontos devem ser observados na hora de fazer essa declaração, nós vamos conversar com o advogado tributarista Rafael Alves. Bom dia, doutor Rafael. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Bem-vindo. Agradeço, Juliana. E bom dia ao telespectador. Doutor Rafael, quando a gente fala em Imposto de Renda, ainda surgem muitas dúvidas. Quem é obrigado a declarar? Bom, vou começar falando quem está isento. O entendimento de fevereiro de 2024 previu que todos que estão ganhando menos de R$ 2.824,00 por mês, o que dá uma renda anual de R$ 30.649,00, está totalmente isento do Imposto de Renda. Apesar de debates e promessas do Poder Legislativo e do Poder Executivo, falando que essa isenção poderia ser maior, chegar até R$ 5.000,00, esse foi o valor definido e assim ficamos. Então, para trabalhadores seletistas, empregados de empresas comuns, empresas privadas, esse é o valor e ele não muda. Agora, quem precisa pagar de fato, quem ganha acima disso, mas tem uma série de outras obrigações. gente que tem patrimônio acima de R$ 800.000,00, por exemplo, é obrigado. Gente que recebeu heranças, poupanças, rendimentos de coisa fixa, que são rendimentos não tributáveis a princípio pelo Imposto de Renda, mas que podem sim e devem ser declarados. A isenção não quer dizer, não enseja a não declaração, e sim, o contrário, a Receita quer ter controle. E pessoas de renda rural acima de R$ 153.000,00, pessoas cujos rendimentos na Bolsa de Valores foram acima de R$ 40.000,00, e coisas afins. Então, o ideal é o contribuinte estudar, se posicionar dentro desse rol de regras da Receita Federal e entender de fato qual o seu papel para a declaração, para que a declaração proceda. Então, Ravel, se eu tocou um ponto aí interessante, existe um mercado onde vem crescendo bastante, são os investidores de Bolsa de Valores, e aí o senhor falou que quem tiver esse rendimento de mais de R$ 40.000,00 é preciso declarar. Então, como é que funciona? Funciona da mesma forma para qualquer outra pessoa que tenha que declarar esse Imposto de Renda? Para investimentos na Bolsa, o valor de R$ 40.000,00 é uma regra para investimentos, porque nem todo tipo de dividendo ou de rentabilidade pela Bolsa é tributado hoje em dia, só alguns tipos. Mas, veja, se nós temos impostos que já foram decididos por lei, que devem ser cobrados em cima de dividendos e coisas do tipo, a Receita quer ter controle. Então, rendimentos acima de R$ 40.000,00 anuais em 2023 para pessoas que, ou para tipos de dividendos que não exigem tributação, esse valor de R$ 40.000,00 não vai mudar, ele precisa ser declarado. Mas, qualquer valor, mesmo que seja R$ 1,00 de dividendos, tipos de dividendos de renda variável, coisas assim, que são tributados aqui no Brasil, qualquer valor, nem que seja R$ 1,00, vai ter que ser declarado. Isso, não coisa... E, respondendo a pergunta do modo de declará-los, é uma aba, como qualquer outra lá, você vai botar investimentos, renda variável, o contribuinte vai saber, o site da Receita está bem equipado para isso. Dr. Rafael, quem não declarar até o prazo estabelecido, que é 31 de maio, que tipo de sanções ou punições ele pode sofrer? Olha, é a mesma punição da famosa malha fina. É, assim, muita gente tem a visão de, meu Deus, um bicho papão. Mas, de fato, não é assim. A princípio, é um problema grande, né? Você não pagar, não recomenda nenhum telespectador perder o prazo. Mas, se o perder, ou se for pego em uma discrepância, será, sim, penalizado com uma multa de 1% ao mês sobre o valor do débito, que a Receita vai apontar, caso não aponte, e que é limitada até 20% do valor da dívida. E, o pior, que, ao meu ver, é a limitação do nome, do CPF, do contribuinte, que é inadimplente ou atrasado e que perde o prazo. Então, ele vai ficar limitado na compra de imóveis, de financiamentos bancários, de... não vai poder fazer um passaporte para viajar internacionalmente, não vai poder assumir um concurso público. A vida dele fica paralisada perante a Receita e perante todas as instituições financeiras e coisas. Então, é um prejuízo muito grande, mas não é, a princípio, motivo de preocupação tão grande. Não é esse bicho papão. Você pode resolver, na imensa maioria dos casos, com uma declaração retificadora, que vai ajudar o contribuinte a, não só quitar suas dívidas, mas passar, dentro de meia hora, fazer uma declaração nova, se botar à frente da Receita como um bom pagador e pagar uma multa que tem, na maioria dos casos, um valor de, ali, R$165,00, no mínimo, se pagar rápido. Ok. Então, a gente agradece a participação do Dr. Rafael Alves, advogado tributarista. Muito obrigada. Um bom dia para o senhor. Obrigado, Juliana. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri